E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete. Hoje é o nosso terceiro dia de receitas fáceis para recheio de pastéis, de escudidinho, de pizza, que é uma maravilha. Hoje nós temos uma receita de alho poró ao creme cheese, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, dar o seu like, compartilhar os nossos vídeos, deixar uma mensagem nos nossos vídeos, que é muito importante também. E você que já é inscrito, também deixar o seu comentário, o seu like e compartilhar os nossos vídeos. E sem esquecer de estar nos seguindo nas páginas do Facebook, Instagram e no Twitter. Aí sim nós começamos a nossa receita. Então pessoal, aqui nós estamos utilizando 2 maços de alho poró, picadinho, cheiro verde, 50 gramas de bacon. Por que essas 50 gramas de bacon? Para dar aquele sabor defumado à nossa receita. Não mais do que isso, se não rouba o sabor do alho poró. Nós vamos estar utilizando banha, só para dar o início da fritura do bacon. 3 dentes de alho e 200 gramas de creme cheese. Nós já deixamos uma panela, uma frigideira ao fogo, onde nós vamos estar acrescentando a nossa banha. Acrescentamos a banha, o bacon picadinho e vamos fritar esse bacon bem fritinho, bem torradinho. Ok? Agora aqui nós vamos deixá-lo fritando e voltamos. Então pessoal, bacon fritinho. Observem que deu uma quantidade grande de gordura devido à banha e mais à gordura do bacon. Nós vamos tirar um pouco dessa gordura e voltamos. Então pessoal, agora nós vamos acrescentar... Primeiramente, tirei o excesso de gordura. A nossa panela já está ao fogo. Vamos acrescentar o nosso alho poró. E junto com ele, nós já vamos acrescentar o nosso alho. Para dar um sabor também à nossa receita. Agora aqui nós vamos refogar esse alho poró. Junto com o alho. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, eu havia esquecido na hora de demonstrar os ingredientes, de acrescentar o sal e a pimenta do reino. Então agora nós vamos colocar uma pitada de sal. E vamos colocar uma pitada de pimenta do reino. Aí a pimenta do reino é a gosto. Ok pessoal? Vamos misturar. Para absorver todos os sabores dos temperos. Observem que o nosso alho poró já está bem refogadinho. Então nós vamos abaixar o fogo e acrescentar o nosso creme cheese. Ó. Vamos acrescentar o creme cheese todinho. 200 gramas. Vamos mexer bem. Deixar absorver bem os temperos. E voltamos. Vamos lá. Então pessoal, observem como que já absorveu todos os ingredientes. Agora vamos acrescentar o nosso cheiro verde. Que dá um sabor especial também a nossa receita. Vamos misturar. Aqui esse cheiro verde eu deixei com cebolinha, salsinha e coentro. Aí o coentro muita gente não gosta. Então é opcional. Ok? Agora pessoal, nós vamos levantar o fogo um pouquinho. Para absorver todos os sabores. E aqui pessoal, agora é reservarmos e utilizarmos essa receita. Eu vou estar utilizando no recheio de um pastel de angu. Ok? Então fica mais essa dica do cozinhando com morete. Ok? E bom apetite! Então pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse recheio de óleo poró com creme tis é uma maravilha. Em pizza, em recheio de pastéis. Onde você achar melhor. É uma maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Não deixe de curtir os nossos vídeos. Nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Deixar seu comentário nos nossos vídeos. Que é muito importante para a gente. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau!